O líder do governo na Câmara está passando um abaixo-assinado para pedir que o presidente Jair Bolsonaro vete 10 pontos da lei de abuso de autoridade que a Câmara aprovou na semana passada. A terça-feira teve uma nova rodada de protestos contra o texto. Em Cuiabá, a manifestação foi na entrada da Assembleia Legislativa. Em Aracaju, magistrados, policiais e representantes do Tribunal de Contas participaram do ato. Manifestação também em João Pessoa, que contou ainda com peritos oficiais. Os protestos em Maceió e no Recife foram nos prédios dos fóruns das cidades. Em Brasília, procuradores, juízes, policiais e auditores se concentraram em frente ao Palácio do Planalto. A nossa pretensão é que seja votado, um veto seja integral a todos os artigos do projeto. Já a Associação dos Magistrados Brasileiros pediu que 13 dos 45 artigos sejam vetados. São os artigos que atingem a carreira da magistratura. O cerne da nossa atividade, a base da nossa atividade, que é de julgar, você pode ser responsabilizado porque deu uma decisão de uma forma e amanhã ou depois o tribunal pode entender que aquilo estava errado. Outro apelo oficial foi feito pela Associação Internacional de Procuradores. Disse que os estados devem assegurar que os promotores possam exercer suas funções profissionais sem intimidação, impedimento, assédio, interferência indevida ou exposição injustificada a responsabilidades civis, penais ou de outras naturezas. Até o líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo, do PSL, participa do movimento para conter o que considera distorções no texto sobre abuso de autoridade. Ele reuniu ontem representantes dos magistrados, Ministério Público, fiscais, policiais, mais de 50 pessoas. Ouviu argumentos e sugestões. E hoje começou a colher assinaturas num documento que vai mandar para o presidente Jair Bolsonaro. O abaixo assinado pede 10 vetos, começando pelo artigo que prevê como uma das punições possíveis em caso de abuso de autoridade, a perda do cargo, mandato ou função pública. Vetos também a outros nove artigos, entre eles, os que tornam crime, a decretação de prisão em desconformidade com hipóteses legais, a obtenção de prova ilícita em investigação ou fiscalização, a indução de alguém a cometer crime para capturá-lo em flagrante e iniciar investigação contra alguém que a autoridade saiba ser inocente e, por último, o que torna crime violar direitos ou prerrogativas de advogados. A essência da nossa proposta é garantir que o Estado brasileiro, através das suas instituições e dos representantes legais que ocupam essas funções, de modo especial magistrados, membros do Ministério Público e policiais auditores, consigam exercer sua função com a independência e a isenção que todos nós gostaríamos que eles fizessem. E esse tipo de autonomia é que garante que eles conduzam operações tão bem-sucedidas como a Lava Jato e tantas outras. Mais cedo, o presidente Bolsonaro confirmou que fará vetos, mas não adiantou quais os artigos. Conversei com o Sérgio Moro ontem, já tenho informações que o Conselho de Comandantes de Polícias Militares vão me procurar e a gente vai discutir isso aí e dá certeza que vão ter vetos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.